Neste tutorial, vamos criar essa garrafa de Skull Beats utilizando o Rhinoceros 6. Vamos abrir um arquivo novo. Vamos usar como referência aqui, Small Object Millimeters. Na vista frontal, vamos fazer a inserção da imagem de referência. Vamos utilizar o comando Picture, selecionar a imagem de referência, com o GridSnap ativado. Vamos clicar no ponto de origem, clicar até o ponto final aqui da grid, para poder fazer a inserção da imagem de referência. Ótimo, vamos salvar o arquivo. Garrafa 2. Vamos dar um clique aqui com o botão direito. Aí ele mostra todas as visualizações aí. O máximo tem de todos os desenhos que estão nas viewports. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma Mesh Box. Usando essa imagem, dessa vista aqui como referência, eu vou fazendo a extrusão das faces dessa Mesh. E depois eu vou transformar ela em Sub-G, para chegar no formato final da garrafa. Então eu venho aqui na guia de Mesh. Escolho Mesh Box. E aí nesses X Count, Y Count e Z Count, eu vou trocar isso aqui para 1. Todos eles eu vou transformar para 1. Para ter uma geometria aí unitária, uma caixa de todos os lados, vai ter apenas uma face, todos eles, todos os lados. Então eu clico na Mesh Box. Vou clicar nesse ponto. Apertar Shift. Aqui na vista superior, estou visualizando o tamanho final da Mesh Box. Clico. Com o Shift segurando aí, eu já posso soltar o Shift. E agora na vista frontal, eu crio a parte superior aí da garrafa. O que eu vou fazer aqui? Para evitar de apagar a imagem, eu vou movimentar essa imagem para trás aqui no eixo Y. Eu vou trocar a layer dessa imagem, eu vou colocá-la na layer 5. E aqui eu vou bloquear essa layer para seleção. E aí eu consigo trabalhar com o desenho sem maiores problemas. Vamos salvar o arquivo novamente. E aí agora eu vou selecionar. Vou colocar essa... Vamos trabalhar agora só com a vista frontal e com a vista em perspectiva. Eu vou transformar essa top view aqui em vista frontal. E aí eu vou trabalhar com as duas só na tela aqui. Vou reduzir essas outras aqui na parte de baixo. Se precisar depois eu volto com elas em evidência aí. Então eu vou colocar essa parte da perspectiva aqui como shade para conseguir enxergar as faces ali da mesh. Então eu vou com o Gumball, com o Ctrl Shift eu vou selecionar a face. E aí usando essa bolinha aqui do Gumball e apertando aqui o Shift eu vou fazer a extrusão da face. Vou ativar os Ctrl Points aqui para editar também a escala da geometria aqui. Só para ampliar. Apertei o Shift aqui e ele está ampliando em todas as direções. Então eu tenho... Eu amplio a escala em todos os eixos ali. X e Y. No caso isso aqui, como está na mesma proporção, no mesmo tamanho, todos os lados são iguais. Eu vou puxar a geometria um pouco para dentro. Na verdade eu vou descer um pouco mais aqui. Eu vou movimentar isso aqui um pouco para dentro aqui. Vou aplicar a escala apertando o Shift. Vou mover isso aqui um pouco para a esquerda. Beleza. Vou salvar o arquivo. Aperta a esc. Aperta novamente aqui para selecionar a face com o Shift ativado. Clico aqui sobre a bolinha. Pressiono o Shift para manter selecionado. E aí eu criei... Fiz a extrusão ali daquela face novamente. Vou aplicar um pouco de escala e reduzir um pouco. Vou movimentar essa face um pouco para dentro. Aplicar um pouco de escala novamente. O objetivo é seguir o contorno da figura da melhor forma possível. Então eu vou... Vou... Vou ver um pouquinho para dentro aqui. Dá para reduzir um pouquinho essa escala aqui também. Vou ver um pouquinho para a direita, para a esquerda. Tá bom. Vou selecionar novamente a face. Com a face selecionada, aperto o Shift. Faço a extrusão novamente. Apertando o Shift aqui nesse quadradinho, a gente mexe um pouco na escala. Vou movimentar o retângulo para dentro. E aí a geometria está ficando conforme a gente precisa. Essa parte que ficou um pouquinho para fora, vou voltar nela de novo aqui, usando os Control Points. Selecionar aqui. Vou mover um pouco aqui para a direita. Ficar um pouquinho de escala. Ótimo. Sim, tá bom. Vou selecionar agora essa face aqui, com o Shift. Vamos fazer a extrusão dela para cima aqui, na vista frontal. Vou aplicar um pouco de escala. E aí a gente vai chegando no contorno da garrafa de uma forma retangular. Depois quando a gente fizer o SubD, a gente vai conseguir chegar na forma melhor da garrafa. Faz a extrusão dela novamente aqui da face. Usa a escala aqui, reduz um pouco. Vou reduzir um pouquinho mais aqui. Vamos ver. Para a esquerda. Pode aplicar um pouquinho mais de escala crescendo. Tá bom desse jeito. Vamos fazer novamente outra extrusão aqui da face. Com o Ctrl e o Shift selecionados. Aplicar a escala um pouco para reduzir. E a gente move toda a geometria um pouco para a direita. E assim a gente vai desenhando o contorno da garrafa. Ctrl e o Shift selecionando novamente a face. Vamos fazer outra extrusão. Movimenta para a esquerda. Não vou aplicar a escala aqui não. É desnecessário. Mas é para a gente entender como que funciona aí o trabalho. Extrusão novamente. Aplicar a escala. Vamos fazer aqui. Vamos refazer novamente. Seleciona a face. Com o Shift selecionado. A gente faz a extrusão da face novamente. Esse aqui ficou muito grande desse lado. Vamos reduzir a escala. Vamos movimentar um pouquinho toda essa face. Um pouco para a esquerda. Agora a gente... Não vou mexer na escala. Só para agilizar o nosso trabalho. Seleciona novamente a face. Faz a extrusão para cima. Vamos mover isso aqui um pouquinho. Visualmente aqui para o centro. Porque aí quando a gente fizer... Quando a gente aplicar a escala ela vai ficar... Opa. Deixa eu só dizer aqui que eu fiz a escala da forma errada aqui. Selecionar a face. Com o Shift selecionado. Só o Shift. Aí ele faz a extrusão. Nos dois sentidos. Beleza. Vamos selecionar. Vamos salvar aqui. Selecionar novamente a face. Seleciona a face. Shift. Faça a extrusão para cima. Movimento um pouquinho para a direita. Para ficar visualmente centralizado ali com o desenho. Aperta o Shift. E aí a gente faz a extrusão. Nesses sentidos. Seleciona novamente. Shift selecionado. A gente faz a extrusão para cima. Shift selecionando aqui. A gente faz novamente a extrusão. Aperta o Shift. E faz. Aplica a escala para dentro. Novamente na bolinha a gente faz outra extrusão. Nesse ponto vermelho a gente faz. A aplicação novamente de escala. Vai ficar um pouquinho fora aqui do. Do contorno. Mas dá para entender o que está sendo feito. Novamente a bolinha. Faz a extrusão para dentro. Como essa parte da garrafa aqui. Ela é simétrica. Então. É mais fácil de fazer do que aqui embaixo. Então tem um lado que é diferente. Então ele fica meio fora de centro. E aí a gente faz novamente a extrusão. Aplica a escala. Aqui eu já vou fazer a extrusão. Da parte toda aqui da. Do gargalo da garrafa. E aí eu aperto o Shift. E faço toda essa parte de cima aqui. Beleza. Aqui vamos fazer a extrusão agora do bico. Aperta a bolinha. Faz a extrusão. Aperta novamente. Faz a extrusão. Aí a gente aplica a escala. Extrusão novamente. Aí aqui vou aplicar novamente a extrusão. Escala. Escala. Extrusão. Extrusão. Shift. Aperta. Faz a escala. Extrusão novamente. Extrusão novamente. Escala. Com Shift. Extrusão. Extrusão. Outra extrusão aqui para cima. Ótimo. Formato externo da garrafa. Está criado. Claro que com malhas. Bem. Formato bem retangular. E aí a gente utiliza o comando. To. Subdi. Selecionar a malha. Com toda. Aqui eu não vou mudar nenhuma característica. Né. Do comando. E aperto o Enter. Vou ocultar aqui. Essa é a mesh que a gente fez. E está criada a garrafa. O formato subdi. Formato bem orgânico. E aí a gente pode trocar a layer dela. Aqui eu vou trocar a layer. Vou colocar uma layer mais azul. Que é o comum que a gente vê aí da garrafa. Skol Beats. Espero que vocês tenham entendido aí. Como trabalhar com a malha. E utilizando também o subdi.